Salve, salve meus amigos! Estamos aqui diretamente da Martina House, juntamente com a Marina! Marina! Uma cara de sono na House. São exatamente duas para alguma coisa da manhã. E ela vai dar uma roletada agora aqui na caixa Camo. Marina, me responde aqui. Quantas armas Camo você tem? Nenhuma. Nenhuma. E quantas você vai ter depois de roletar? Três. E quantas você vai ter depois que você roletar de novo? Eu quero pelo menos uma de cada. Uma de cada, porque você não tem nenhuma delas, né? É, exato. E quantas você vai ter depois que você roletar? Eu acho que mais cinco. E depois que você roletar vai ter quantas? Então roleta, filha. Vai. Vai, cai pra dentro. Galera, aquela ali é a mochilinha que eu ganhei no CF, tá? Tá ali de... de mero enfeite. Marina comprou o quê? Ela comprou 30 caixas Camo. Olha lá, Marina. Bota tudo em você, amiga, cara. Cai pra dentro. Qual... qual arma você vai ganhar primeiro? Eu quero a WM. A WM? Sim. Ela quer a WM. Eu falo que você vai ganhar a Desert primeiro. Ai, ganhou a Desert primeiro! Sabia! Sabia! Olha lá, Desert Campo foi a primeira que você ganhou. Sabia! Mas não é da cara da WM. Cara, sabe por que eu falei que você ia ganhar a Desert, cara? Porque você roletou na minha conta e gol foram quatro a WM. Não foi? Ganhou quatro a WM. Na minha conta e ganhou duas AK Camo. E ganhou... E aí, olha só, olha só! A WM! Caralho! É muito cagada! Caralho, olha só lá. Roletou dez caixas e ganhou duas armas, cara. Caralho, quem é Fifi, mano? Quem é Fifi? Ah, se tu ganhar a AK agora, filha... Calma aí. Não, essa caixa tá com algum problema. Tá muito fácil de ganhar. Não é possível. Não é possível! Não sou você, não, mano. Ih, Marleneide. Ganhou. A Desert se ganhou. É assim que começa. Eu ganhei a Desert, depois você ganhou a WM. Não, eu ganhei quatro WM e uma Desert. Não, mas as quatro WM foi... Não foi em sequência, né? Não foi, mas foi na minha conta, porque eu quero que ganhe na tua. Tem que fechar o kit na tua. Eu vou fazer a sua só. Fecha o kit, vai. Fecha o kit, fecha o kit, fecha o kit. Ganhou. A WM de novo. Eu vou enganar o tanto como que era AK agora. Por favor, né? Status atual, Marleneide. Marina. Tá com... Tá com quatro armas. Ih, ganhou mais uma. Agora sim. Que ia! Caramba, eu falei pra tu. Como é mais 30. Olha lá, olha lá. Marina, olha lá. Agora tá com AK. Tá com uma AK. Duas AWM e dois Desert. E alguma coisa não quer rar, mim? Que eu fiz dois. Que isso? Essa bicha ganha mais arma que o tubarão martelo. Quem é o tubarão martelo? Martínez, né? Eu tinha um azar danado pra ganhar as coisas. Tá ganhando tudo agora. Tem que honrar o nome, né? Hoje é a sexta mais estranha da minha vida, cara. Meu Deus. Quem tá cantando e ganha mais uma? Ganha mais uma AK. Olha lá, olha lá, olha lá. Hoje realmente é a sexta mais estranha da tua vida. Tu tá ganhando arma a roda aí, filha. Sem davas. E é isso, cara. É isso. Olhou, comiu. Ó, mais uma dentro, hein? Um. Na sua eu fiz assim. Dei quatro toquinhos, veio uma na minha. Pensa numa mina cagada, filha. Ganhou na última, quer ver? Ó, AK. Mas tá bom, filha. Você ganhou duas armas de cara. Ganhou duas AWM, duas AK e duas Desert. Você pode fechar a bolsa 1 e bolsa 2 só com a AK Camo e... E a AWM Camo. Ó, vou até selecionar. A Drabo M, olha lá. Aí. Bota tudo pra rolo aí, vai. Tá aí, ó. Duas AK, duas AWM e duas Desert. Mas o que você tem que ser? Eu acho que eu caguei literalmente porque eu tava contando ganhar cinco. Pelo menos uma de cada e duas repetidas. É a sexta mais estrena dessa vida? É a sexta mais estrena da minha vida. Tem que chamar a Jennifer pra roletar agora. De grande Jennifer. O nome dela é Jennifer. Manda um recado pros inscritos aí. A futura namorada do Binho, que eu, né? Falei pra ele fazer a conta do Tito. É, não. Se for namorada do Binho, ela tem que ser anã, então. Manda um recado pros inscritos aí. Então, pra ganhar arma assim pra caramba, tem que ter o sobrenome martires. Né? Se não tiver a arma. Não fale isso não, senão todo mundo vai querer entrar pra família. Ah, o nego vai tá dizendo que eu sou o pai, você é a mãe. Então, o que eu tô tomando é o machilete, seguramente? Seguramente. É uma sexta-feira muito estranha. É isso aí. Vamos finalizar o vídeo que agora é a hora da maldade. É a hora da maldade, senhor. Agora é a hora da maldade.